Gente, hoje vamos jogar aqui os Zou... 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 Xoses... Xotoses... Não sei. Hoje é dia de resgatar animais. Então, quem tá perdido aí, gente, hoje vamos resgatar vocês. Bom, galera, mas antes... Deixa eu ver aqui. Setembro de... 91, caralho, faz tempo, né? Mas antes, gente... Vamos ver se tá tudo ok aqui. Agradecer, né? Vigaram o joguinho pra nós. Esse jogo aqui... Esse jogo aqui é... Sei lá, velho. Já apareceu umas vezes pra usar só com, né? Ele é muito bizarro, cara. Ele é muito bizarro. Então, vamos ver como que vai ser, né, velho? Algum mod... Já trocaram, cara. Os caras tão rápido. Não vai abrir no YouTube, não, né? É o dos... Animalzinho que parece capeta, velho. Mas... Vamos ver qual é que é, né? Ele tá sendo lançado hoje. Agora. Lançou hoje. Vamos lá. Vamos resgatar o chat, velho. Ontem a gente matou o chat. Antes de começar, eu gostaria de colocar seu escribo. Legendinha. Acordo de confidencialidade para o guardião do zoológico noturno no Pine Valley. Definição... Qualquer informação obtida pelo guarda noturno durante seu trabalho é confidencial. Guarda do zoológico noturno se compromete a não divulgar informações confidenciais a terceiros durante a... Após a rescisão do contrato. Cara, mas a gente vai streamar, né? Fudeu, né? Limitações e obrigações. Em caso de lesão ou morte do guarda noturno durante o desempenho das funções, o empregador não será responsável. Mas, peraí. Como assim? Lesão ou morte, né? Caraca. Tô começando a achar que vai ser perigoso esse novo emprego, hein? Entra em vigor após a assinatura e é considerado vitalício. Quê? Cara, tem algum advogado aí no chat, gente? Sei não, hein? Tô achando que isso aqui tá meio errado, hein? Cara, me apressando, pô. Tô lendo aqui os termos, que nem eu faço com tudo que eu assino, velho. Ih, assinei, ó. Tá. Qualquer alteração no contrato exige consentimento por escrito de ambas as partes? Sim. Nossa, que assinatura feia. Parece a minha. Ah, tem o Lulinha. Ah, tem o Lulinha. Ah, tem o Lulinha. Necessário para interagir com todos os objetos de trabalho. Felicidades, você fez o primeiro passo para se tornar parte da nossa família de Zú close-knit. Espera, o que é isso? Eu vou descobrir depois. Espera aí, pô. Ó, o Ralph, mano. Obrigado pelo Lulizub. Vamos junto. Tô bem aí, e você, velho? Ah, não. Boa noite, Sinks. E chat gostou. Tá. Tá. O que é o diabo? O que você fez comigo? Eu tomo as preços da sua saúde. Trabalhar com animais requerá prevenção. Você não queria trazer algum tipo de infecção para casa, você, não? Por favor, eu tomo o seu telefone também. Eu vou me revê-la na manhã, depois do turno. Oh louco, não vou nem poder ver a live do Sync's Place. Eu pensei que tínhamos uma entrevista. Minha esposa está esperando por mim fora. O trabalho será seu se você faça a noite. Vamos lá, eu ainda não quero te mostrar. Então gente, vamos trabalhar aqui num zoológico. Então vamos ver quem a gente encontra do chat aí, né? Mas olha, os bichinhos tudo bonitinho, né? Trabalho a noite. Hoje é dia de terror, hein Teres? Nossa, essa é a privada aqui, velho. Acho que vou levar esse machado comigo, velho. O quê? Boa noite para o Sync's, Moito, Ó. E aí, lá, obrigado por exubir. Como você está, meu filho? Ué, trolei? Um pouco mais e você vai deixar sem explicações. Cara, deixa eu ver se dá para aumentar o tamanho da legenda. Porque eu não sei se vai ter muito depois disso, mas... Acho que não tem como não, né? Um, né? Um, né? Um, né? Um... Não, né? Estamos na sala de frio. Aqui, nós trocamos ervas, vegetais e peixe, enquanto a carne se torna em porcentes para as rachias de animais. E agora, estamos correndo de baixo em ervas e vegetais. Tinha uma instrução? Vá lá! Você pode encontrar as instruções no seu PDA. Vá lá! Nós não estamos jogando aqui! Vá lá! Nós não estamos jogando aqui! Quanto que é? Não, pera... Ah, dois de ervas. A maioria das bachas estarão deixadas como reserva. E pegue essas com você. É hora de mostrar nosso trabalho. O que foi isso? Há algo no trabalho que ainda não está pronto para saber. Vamos começar com as básicas. E aqui está nosso K-A-T-I-E, Kinetico Automated Transport, com engenharia inovadora. maria de engenharia. K-A-T-I-E vai-te a para o zoo. Este é o compartimento de refrigeração. Você precisa montar o tralho de caixa aqui. Até que você montar aqui, Katie não vai fugir. Para montar o tralho de caixa, você precisa ativar a luta. Aboar! Agora, selecione a enclosada na control panel e comece o treino. Secagem! Tá cheio! Então, estamos no estacionamento de girafe, agora escutem-se, eu não vou repetir duas vezes. Esta é a nossa estacionamento veterinária, aqui você vai misturar medicamentos para nossos animais. Estão eles enfermos? Bem, eles podem ser. Precisamos monitorar a saúde dos animais, nós temos alguns pequenos especiais, então o pensamento de qualquer coisa que aconteça com eles é fora da questão. Take isso seriously, e nós devemos todos estarmos seguros por outro dia. Follow me. Esta é a nossa fábrica de cozinha. Para colar feces para testes, você tem que alimentar o animal a sua favorita comida. Aqui você vai preparar. Escolha a receita da lista. Cresce, misture, e você está terminando. Algumas perguntas? Sim. Excelente. A zoo precisa de aqueles que não se preocupam de perguntar. Mas ainda mais, precisa de aqueles que acham as respostas themselves. Ok, enough chit-chat. Vá para a mesa de corte. Ok, vamos preparar a comidinha. Buchete, o que? Você precisa escolher a girafe da lista. Não faça um erro com o peso. A medida exata é mostrada no indícator de peso. Míri-se cuidadosamente. Agora tem 6 quilos. Eu preciso cortar 3,5? Um pouquinho para cá, sim? Ah, foi 3,2? Eita, porra. Porra, é no olhômetro mesmo? Tem nada aqui, ó. Para dar, tipo, no meio. Estava vendo se aquela linha amarela dava. Você no olhômetro mesmo, né? Ó, caralho. Zero de desvio. Olha o Sinks cortando paranga. Que diabo é paranga, velho? Perfeito. Agora, ativa o lever para baixar o troleiro gadget. Espera o que? O bagulho do trollado lá, né? Ah, fiquei aqui. Agora, traga o troleiro para as portas. Ok, né? Eu nunca pensava que um zoo poderia ser organizado assim. Um treino, troleiro... Sim, Paulo, o zoo é bastante uníquo. É a nossa honra. Você não vê nada como ela em outros. Honra? Então, por que a zoo foi fechada por segundo ano? As pessoas dizem que a zoo está passando por tempos difíceis. Como eu sei? Eu sou apenas um simples homem. Pega-se em e pega-se em e pega-se em. Quanto tempo você trabalha aqui? Long enough para te ensinar tudo. Vamos, move o troleiro. Essa é a entrada para a porta. Para abrir a porta, você precisa colocar seu PDA em termina de porta e escolher Open Enclosure. Antes de sair, certifique-se todos os sintomas foram detectados. Olha lá, girafinha, velho. Por que eu não pego do outro lado? Vou de costa. Ah, tá. Você quer arrastar isso aqui. Olha, girafinha. Onde é que é a área de alimentação? Onde que é essa área de alimentação? Olha a girafinha, que bonitinho. Onde que é a área de alimentação? Essa área é do ladinho, né? Então, não é. Ah, ali, ó. Hum, que gostoso. Comei, comei os bichinhos. Amanhã, às 14 horas, libero o Tronin Liberd. Já, né? Vixe. Vem qual server, né, que a gente vai jogar. Great. Agora, coloque o MFE. O que é isso? O Extractor Móbil Fecal. O Extractor Móbil Fecal. Em simples termos, um cacete. Você já tem cacete antes. E agora, você vai cacete. Eu não... Não. O que é isso? Nós precisamos de monitorar constantemente a saúde dos animais. E tomar excremento para testes é uma das suas tarefas claves. 100 mil a ano, Paul. 100 mil fucking american dólares. Você só precisa de coloque o cacete. Vamos lá, Paul. Não fique cacete. Não fique cacete. Rapaz, mas, porra. Rápido, né? Gestão. A gente não precisa pegar com a mão, né? Não chupa merda, cara. Agora, faça o TIS. Para evitar as perguntas desnecessárias, é um sistema de imaginação térmológica. Você pode apenas chamá-lo de imaginação térmológica. É necessário determinar a temperatura de nossos animais. E aí? Bom. Agora, instalá-la e medite a temperatura dos girafos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 39 graus? É ruim? É bom? Ajudaria a ficar quieta. Não é a temperatura do humano, né? Ih! Acho que está um pouco mais caliente, né? Ih, rapaz. Está com febre essa aqui, ó. Está doentinho. Oh, meu Deus do céu. Ai, cara aí. Susto. Ah, vai dormir. Que susto. Achei que iria colocar aqui. Que isso, pô. Está de porco, parece. Como você pode ver, uma das girafas não está funcionando bem. Precisamos fazer um doutor com o Temperalax. É uma medicação para normalizar a temperatura dos animais. Por favor, foi desenvolvida por um dos animais locais. Interacte com o terminal e pressa o botão de entrada para a entrada. No terminal, você pode ver todas as análises que você recebeu nesta entrada. Clica no botão para sair do recipiente. Tudo bem, pegue o troleiro de volta para o tempo. Tomei algumas medicamentos também. Bem, você estudou tecnologia química na Indiana. Você vai lidar. Fala. Como você sabe tudo isso? Confira-me, não é algo que vale ser surpreendido por aqui. Mas eu não me engano durou mais seis meses lá. Ficou fechado no primeiro ano. Não se preocupe. Isso deve ser suficiente para misturar um pouco de ingredientes seguindo uma formula de formação. Ah, eu estava meio preocupado. Mas, uma cara de terror, não sei o que. Felicidades, moleque. Você apenas veio perto do seu sucesso e do bem-estar da sua família. Agora, desligue o material coletivo coletivo em um reciclador biomaterial. Não transporte qualquer coisa no carro. Tudo deve ser estéril. E não esqueça de colocar o cacete de volta em seu lugar. Eu acho que eu boto isso aqui. Tudo tranquilo. Parece um emprego normal. Tranquilinho. Tudo bem, né? Muito de boa. Muito de boa. Cara, eu estava vendo. Tem umas máscaras bizarras lá, né, velho? Que pau, sei lá. Cara, muito boa. Empreguinho com qualquer outro, né? Que a gente tem aí. Tranquilo demais. Ah, e agora? O que foi essa? Oxi, de graça, tá ligado? Tá no comecinho, Fê. Eita. Eita porra. Mano, o que que foi isso? Rapaz, valeu. Deu 20 zubs de presente, cara. É a Twitch que completou com mais 5. Acho que hoje é o último dia, né? Do evento, né? Caralho, valeu, velho. Ativou o somzinho secreto ainda. Bom, gente. Vamos continuar. Aqui o bagulho foi doido. Fiquei registrado nesse vídeo aqui. O recorde absoluto de zubs de presente. Peraí, o que que ele tá falando? Ih, rapaz. Recorde absoluto de level 20, cara. Zubs de presente lá. Foi muito doido. Vai pegar um metafor... Cara, eu... Vamos ver, né? E de lá, né? Eu joguei a demo ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Foi ontem. Eu postei lá no YouTube. Prepare o tempera... Ah, onde? Aqui? Vamos ver que eu até me perdi aqui, cara. Ah, o tempera lax. Ah, porque o bichinho tá quente lá, né? Não joguei ontem... Ah, não. Ontem zerei o... O lollipop, né? Verdade. Clica no botão para criar o tempera lax. Tô perdido, velho. Perfeito. Agora, pegue o darte do dispensador de darte. Também teve muito... E o... O outro é do Sonic, né? O pãozinho do Sonic. Cool, você tem o tempera lax. Agora, coloque a arma veterinária. Está na troleira gadget. Aonde? Pegue, carregue... Carrinho veterinário. Onde fica essa porra? Aqui, né? Opa, peraí. Mas a gente tem que sair daqui, né? Pegar... Um trem, né? Sei lá pra onde. Não, não tá aqui, né? Mas não, acho que... A gente não saiu do lugar, né? Não, nem lembro mais o que tá acontecendo, velho. Eu tô maluco. Tá, é o Poi, Poi. Vamos lá dar uma vacinada no Poi. É aquele ali, né? Meu Deus, que mira horrível. Nossa Senhora, eu tô vendo que... Vai ficar bem agora, girafinha, gente. Não sei por que isso aqui tá me lembrando de Jurassic Park. Tá aí agora. Vamos voltar e... Cara, achei tranquilão. Tranquilo. Mais um dia de serviço aí, de servicinho, né? Que tem vários empregos aí, né? Agora, um emprego que eu gostei hoje foi o de receber Sub de presente. Muito bom também isso aí. Antes que a Twitch deu, a Twitch teve que desembolsar 126 subs extras. Vocês têm noção disso? Se o frete aumentar aí na Amazon de vocês, o Prime aí, já sabe de quem é a culpa, né? Ah, faz. Que louco. Eu não tinha que guardar isso aqui no carrinho, não, velho? O carrinho acho que ficou lá, né? Não tinha que trazer de volta, não. Pra onde o cara foi, velho? Não, pra onde ele foi, gente? É, aqui. Não tinha que guardar esse bagulho lá, velho. O quê? Se você performar bem na noite, ele vai ter uma na manhã. Tadinha, cara. Tadinha, cara. Tá lá, tá lá, tomando chuva esperando a gente, ó. Ó. Não, ele vai avisar, né? Eu não entendi. A gente falou que não precisa. Ah, tá. Já foi embora. Olha lá, que vagabundo. Arrumou o top, tá, né? Eu vou ficar sozinho aqui agora? Oxi! Tá, e aí? Só ensinou a gente a cuidar da retirada? O que que a gente faz agora? Ai, porra. O que que foi? Ah, ela tá aqui ainda. Não dá pra avisar ela, né? Mentira isso. Vai pra casa. Ué, peraí. Quero que as minhas garotas finalmente comem comida normal. Eu vou voltar. Não vá embora. Ó, que um biguete de carne pra ali na caixa de colando, ué. Vamos roubar, vamos desear umas carnes aqui, é isso? Ai, ai, ai. Ué, tipo, arruma a carne aqui. Hum, tamo comendo apenas refeições pra embalar. Quase um ano, é horrível pra nossa dinhinha. Coloque um biguete de carne pra ali na caixa de coleta de encomendas. Ah, mas... Como que eu pego a carne, velho? Era aqui. Não sei. Não era aqui. Não era algum lugar aqui? Ah, peraí. Pode ser... Não sei. Alguém não vai me falar, né? Peraí, mano. Não sei onde eu consegui carninha. Ou era do outro lado? Ah, devia ser aqui, então. Ou não. Cara, eu achei que era algum lugar aqui, não era? Esse lugar aqui. Mas como que eu abro essa bagaça? Ah, tem que trazer o carrinho, mano. Acho que por isso que não tá indo. Acho que é isso mesmo, gente. Só abre com o carrinho. O pessoal que deram o zumbi tem que roubar a carne agora. Ah, ele abre automaticamente com o carrinho aqui. Tá bom, né? Caralho, olha esse pacotão de carne top, velho. Aqui, ó. Vou dar carne de graça pra vocês, você não. Aqui, ó. Só vim aqui, ó. Vem aqui. Hoje à noite. Se não tiver aqui carro vermelho ali na frente, vem aqui, cara. Vou descolar umas carnes aí pra vocês. Só pros subs, hein? Ó. Ah, é. Vou botar aqui, ó. Vou botar um pacotão pra vocês aí. Carne de ótima procedência, gente. Não sei qual, mas... Acredito que seja. Cerveja? Cerveja não. Pô, mas aqui já tem um monte de coquinha de limpeza, velho. Cara, acho que eu vou colocar um pacote cada aqui, então. Sei lá. Ih. 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 Carninha. Não vai ter carninha? Ah, não. Da carne... Ué. Um aqui. Um aqui. Ali só tem um. Vai reabastecer carne. Que aqui. Não. Ué. Vai mais peixe, então. Ah. Aqui cada... Ah, mas acho que ninguém come carne, parece. Ué. Vai ter um pinguim. Só o pinguim come peixe. Não tem nenhum carnívoro. Tá bom. Então, acho que não vai ter nenhum bicho pra comer nós, né? Tirei sangue de ninguém, né? Tirei sangue de ninguém, né? Os animais podem vomitar se você desviar da receita 20%. Nossa senhora. É uma mistura e erva de peixe, né? Só de 2 quilos. Acho que aqui... Dá 2 quilos, gente? Por que não tem como medir mais preciso isso, velho? Nossa. Foi bom, foi bom, né? Pera. Ah, já foi pro balde direto, né? Bom. Vamos lá, então? Aí eu preciso pegar mais vegetais, parece. Pra poder fazer aqui, ó. Comidinha da galera, ó. Mais erva. Vou pegar mais erva e vegetais, né? Antes da gente ir. Vou zoar a Nath. Repara aí. Ah, já sei. Viu o trailer que saiu hoje da série Yakuza? Pô, eu não vi não, velho. Acho que eu vi alguém comentando no meio da chuva de Zubilar que saiu... É dublado? Vamos colocar na Zazacon. Vai ter Zazacon. Você encheu o balde de peixe? Muito obrigado. Vou pegar mais erva aqui. Não vai precisar. Ah, é que não deu pra responder no meio da zona ali, né? Ah, é uma loucura. Mas eu vi um comentário perdido lá no meio. Mas eu não vi não ainda. Acaba um monte de nevar, né? Aqui, por que não? Aqui? Tá. Vamos embora, então. Opa, pera. Onde que ele vai? Ó, dá pra ir em todos esses aqui, ó. Vamos lá no pinguim que eu fiz comidinha pra ele. O agrupou aí. Sim, né? Ah, é. Não atirou férias, pô. Dá bem. Vamos colocar o caisinho pra fora mesmo. O que é isso, Kaique? Caralho. A gente fez mó comoção aí. A galera seguia lá. O cara deu um tiro em mim. Não é isso? Você pode o negócio desse dia. Calma aí, velho. Calma aí, cara. Que isso, mano? Entendi. Foi nada, não? Pra comemorar? Ah. Ah, tipo, bandido lá. Fogo de artifício pra comemorar. Dá tiro pro alto, né? Essas coisas assim. Entendi. A porta é pesada. A porta é pesada. Muxa, muxa. Oh, graças a Deus. Finalmente. Por favor, não se ligue. Eu estou tentando encontrar o meu marido todo dia. Ele é cientista? Clarence J. Summers? A gente normalmente o chama CJ. CJ? Eu estou desculpa, mano. Estou aqui alone. Por favor, cheque por mim. Ele deveria estar no labo. Há um labo aqui? Oh, eu entendo. Você está novo. Então, uma última requer. Olha no seu locker na sala de descanso. Código 1768. Mano, isso não funciona. Ah, passou mal rápido. Mano. Já esqueci. CJ precisa tomar sua medicina regularmente. Eu só quero ter certeza que ele tem ela com ele. Apenas abri o locker. É tudo isso. Eu vou me chamar de volta. Se eu lembrar, né? Então, né? Fito complexo. Que porra é essa? Ah, saiu o treino. Ah, esse jogo do gaúcho aí eu quero jogar, velho. Vai lembrando aí. Pra gente botar nas asas com daqui a pouco vai ter, hein? Daisy, Luna, Coco, Tinker, Misty, Rock. É, Misty, Rock? Daisy? Não é tudo o nome da... A dos... Treinadores, velho? Vai, barulho assustado. Vai ver. Opa. 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 Hum, delicinha. Aumentar, coletar, medir temperatura, medir som, enviar sangue. O que mede som, velho? Mede som. Seringa de sangue. Seringa de sangue. Tirar cocô. Sei lá pra que serve mais. Medir a temperatura. Ih, rapaz. Olha lá. Já fazendo bosta. Tem um que tá meio zoado ali, né? Por que que não tá escaneando o outro? Dá pra eu mexer, velho. Opa. 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 O que porra é essa? Opa, volta aqui, volta aqui Cara Pelo menos uns três aí que parece que tá meio Como que eles podem ficar quente Nesse lugar frio, ó Tá, acho que medimos todos Tem três, né? Três ruim Não Pera, pera, pera Vamos ver o que mais Ah, a bosta Tranquilo, né? Pode deixar o chat assim no meio da bosta Será que eu cuide de vocês, tá? Que isso? Vumitou, velho Ó, a comida tava certinha, né? A não ser que Tenha dado Comida errada É, eu coloquei peixe, né? Era peixe, né, gente? Não sobrou lá das girafas, né? Foi tudo, né? Ué Não, mas acho que é os que estão quentes, né? Estão passando mal Eles estão vomitando, né? Ah, acho que não dei com ideada, não A gente pode secar da febre, né? Sei lá Sei lá que é isso Ah, é o som O que que isso aqui faz, velho? Não sei O que que isso aqui faz, velho? Acho que deve Cara, tá mal Tá malzão A gente vai precisar fazer logo Seringuinhas lá, velho Que loucura Vai tá com problema De, sei lá O que que seria Seria isso, né? Mas tem uns que estão Sei lá Essa medição aqui zoada Tá vermelha, tá? Com febre aqui, tá Ih, eu matei como, velho? Não, eu dei o peixinho certinho Eles estão malucos aí Eu vou cuidar deles A picadinha Nem dói Ai, ai Pega aqui Ah, tá Ele já troca Ok Para, demônio Tem que parar Sei lá Se tem que esperar eles parar É foda Até Ai, ai Assim corre, pinguinho E tem que tirar o sanguinho dele Dá pra acariciar Pera aí Para quieto Esses bichos Acho que aqui já foi, né? Apareceu ali Acariciar uma vez Será que é assim que tira o... A moça Boa, a gente tem que parar Assim Para a gente tirar logo O bagulho, velho Assim É um saco Fica verde ali, eu acho Ah, não sei O pai aqui Para tirar Una Já foi Sem questão Vomitando Demais Aí, velho Nossa É só cicatriz No peito Na barriguinha Cara Vou embora, velho Na moral Mentira, velho Tá Tá, vambora Ah, tá um nojinho Ali, né? Parou tudo ali Tadinha, mas vamos lá Vamos lá Aqui vai Vai ficar tudo bem Vamos andar pra análise aqui Fazer Mas tipo, eles estavam Com mais problemas Além de Só febre, né? Falta Então Será que o tiozinho Nem ensinou Tudo Os bagulhos, né? Level 20 Out Record Absoluto Supremo Eu nem preciso Pegar O negócio Cadê Os outros? Tinha mais de um? Um Ah, a gente tem que pegar aqui De acordo com O que tem ali, ó Pra ver os sintomas, né? Peraí O que faz aqui Pra análise do Do cocô? A gente colocou Ele lá E aí Achei só colocou Uma amostra, cara Tô Cuidado Esse jogo aqui Foi Né? Deve ser aqui Talvez Só Faz comida Acho que Não sei se Ou tipo assim O cocô tá Ah, aqui Só três Que deram Cagada, né? Ó Segundo isso aqui Aí, tipo Do sangue, né? Foi os dois aqui Eu tinha que tirar Mais amostra de sangue Mas pode ser Meningite, né? De acordo com isso aqui Pode ter, né? Bagulho de sangue Também Meu Deus Quanta coisa Mas Aí, beleza Injeção letal Caralho Como que eu sei Qual que eu tenho Que fazer agora? Vamos ver aqui Meningite Inflamação das membranas Do cérebro E da medula espinhal Causada por uma infecção Ah, uma infecção Aí não fala Qual que é o A cirinha O remédio Que tem que fazer Aqui, velho? Ó Tem aqui, ó Infecção por bactéria Mas tem um nome lá Bem específico Não sei Aqui, ó Aqui, ó Tá, beleza Beleza Subicidância antimicrobiana Para tratamento de meningite Mas não tem esses químicos E agora? Tem que voltar com o trem Pra pegar, velho Vamos lá Ser onde Pega isso aí Vai ser aqui no hub, né? É, o cara Não explicou porra nenhuma E pelo jeito O cara que Tá aqui Vai ser um ex-detento Vai ser algum Tipo Munição ainda Tá ligado? Tá cumprindo Mais alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui O armário Qual que era o número? Ah, nem preciso Ele já decorou 1768 Testando medicamentos Experimentais Em espécies mutantes Não funciona Durante a fase De frustração O processo patológico De divisão celular Deve ser concluído Em outras palavras O organismo Deve sofrer mutação completa O acesso Aos medicamentos Experimentais Se encontra Na estação veterinária Será que tem uma estação? Ah, não Tem dentro Mas Além disso Sei lá Onde será que a gente consegue Mais ingredientes ali, gente? Tratar os bichinhos Não sei se abre depois Em alguns lugares Ali, né? Nossa Tem uma cacetada Aqui, né? Cara Onde que eu vou arrumar Isso aqui? Putz Posso ir para o outro recinto Porque eu não terminei Desses aqui Mas aí Fudeu, né? Acho que eu tenho que Coletar cocô De todos E sangue De todos Né? Do jeito Tá da bom Pegar mais peixe Ah, tem peixe ali, né? Fazer mais comidinha Para eles cagar Não, comida não deu errado, não Gente Com certeza Então não é a minha culpa não Estar doente Acho que eu tenho que pegar O sangue De um por um É, pô Pegar sangue É muito chato, velho Não sei se eles têm que parar E ir lá, velho Tirar de todos Porque aqui está contando Só dos dois, né? Conseguir pegar E cocô tem que pegar de todos Também Jogo de terror? Tô achando que não Muito tranquilo Mas era pra ser Eu peguei uns frascos ali Que parecem Desses Para criar as vacinas No escritório ali, né? Ó Eu não peguei esses aqui Cocô Faltam uns três Não sei se também Dá muita comida Para os bichos Eles passam mal, tá? Ainda tem comida Agora tem mais Oh, meu Deus Olha, disparada assim É, é top Fica parada aí Da luna Eu já tirei, né? Ah, tá de boa Pouco ainda Não tirei Oh, meu Deus Fica parado, velho Fica parado, esses bichos Tá na frente dele? Para por nada, cara Meu Deus do céu Opa Aventar que isso aqui Tá parado Ah, mas já tirei Já tinha tirado, né? Mistra, eu não tirei Anda muito engraçado, né? Tem mais um cocôzão ali Opa, isso eu não tirei Aproveitar Ah, tem uns que não aparecem ali Mas eu já posso ter pego a amostra já, cara Só que não analisou, né? Porra, mano Como que eu vou saber De qual que eu tirei já, velho? Ai, caralho, velho É foda, mano Tudo igual essas, porra Olha lá Aqui tá os que eu analisei, né? Foram dois Pela cor do pescoço Pela cor do pescoço Tá furadinho? Ah, tá Não, só para identificar eles Pela cor do pescoço Vamos, ele quer saber De qual que eu tirei A missa, eu não sei se eu tirei A missa, eu já tirei, já? Pode ir lá Ou as análises lá No trem, né? Para ver Acho que é um do jeito Ó, gravar o nome É, né? Achei que ia ficar marcado Aí, eu nem prestei muita atenção Rapaz, quanta merda Meu Deus Tem que ser muito preciso Tá cheio, será? Tá cheio, cara Ah, então Achei que ficava também Mas não fica, olha lá Ó, esse botinho que eu tirei Fica Só fica depois de eu mandar para análise Pelo jeito Olha lá Olha lá Tá cheio, cara mas quando você põe um aqui já vai todos é, tirei, peguei a amostra de mais de um, mano o tim que eu peguei, mano olha lá, o cocodê tá zoado também mas não tem amostra de sangue, tá ligado? bom, então acho que é os três, três vermelhinhos lá, né é, Tinker, Misty e Rock ah, lembrando que terror não é só jumpscare não, gente ah, lembrar também, né boa noite, Hans caramba, isso aqui que é zoado, ó tipo assim, se eu colocasse pra atirar ele, o jogo já tinha que fazer o pinguim parar, né não fazia de ficar aqui, ó, que nem idiota, velho ah, vai, 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 aproveita, aproveita ah, que nojeira ah, não vai, cara não consigo tirar a sangue desses vagabundos aqui, ó eles vão parar quieto, cara pior que eu não posso ir pra outros animais lá vou não terminar esses aqui, né porra, velho não, não é possível, eu devo até fazer alguma coisa errada, mano posso dizer uma forma de atirar sempre? nada ah, minha esperança é ele ir pra lá, né não sei, tem alguma coisa que a gente pode fazer pra parar os bichos? pelo amor de Deus cara, não tira assim, mas nem porra tira nesse com tranquilizante, não porra tadinhos, velho tranquilizante pode matar o bichinho caraca não, não tô não tô duvidando não mas se for isso aí mesmo, cara muito chato, hein caraca, mano trabalheira é tipo assim não é como se fosse um bicho mais vagemzão, né é porque eles não param quieto, velho tipo assim dá pra gente parar eles aqui com a mão, tá ligado ó, tipo agora sim, ó uma furadinha, espetadinha não é porque eles tão do... do dói tipo, é exatamente os vermelhos, né que eu não consigo, cara aí eles ficam agitados sei lá puta merda vou ter que... porque não vai mesmo, né, cara eles não ficam parados eu não sei se é porque eles tão dodói, tá ligado nossa senhora olha lá eles não ficam parados lá é ó, acho que vou ter que fazer esse bagulho de tranquilizante ai, ai caraca, velho tranquilizante se fizer errado mata, não é? aqui não é bug? eu acho que não sei acho que não tá cheio de comida lá já já tão cheio os bichinhos já tão fracos a gente vai lá tacar tranquilizante mas eles é foda bom mas vamos ver, né se é triste se, tipo assim esse for o único jeito, né será que eu faço um zestro aqui, né que é bom, né fazer logo um zestro acabou que é só levar o carrinho, né só levar a pistolinha de... nossa, sangue, tá bom caralho, a mira é muito ruim, mano peraí acertou? nossa senhora olha isso vou ter que... nossa, vou ver isso agora, velho tá tão sensível que eu acho que eu vou baixar é pra 3 aqui, já qual que era uma opção aqui de... alvo de mira o que isso aqui quer dizer, velho vou colocar nossa, agora tá bem devagar é pra andar, tá vendo olha, safado vai parar lá agora, gente não, vai não enganou olha lá, ó é isso mesmo, gente olha lá, ficou verdinho tinha até pra acariciar tem que... ah, apertei pra acariciar, velho vai acordar o bicho olha que bonitinho, mano é, então é isso mesmo acho que é o único jeito, cara pô, mas não precisava é pinguim, cara tá ligado é como se fosse um leão, né dormindo em pé ué, mas pinguim não dorme em pé eu entendi cano, o que? ó, tô outro vermelhinho, né esse aqui, ó chinkwink bicho, vai que vai, né ai ai onde? bom menino, bom menino bom menino, sei lá deixa eu dormir, caralho tá, gente acho que deu acho que era isso mesmo, né acho que não tinha, né sei lá acho que é assim mesmo mas acho que só foi nos três doentes, né porque os outros os outros eu consegui tirar, né acho que justamente por eles estarem doentes acho que eles ficaram agitados aí não conseguia, né vai sim, vai saber qual remédio exato vai ter que fazer ali vem uma caixa com fraca substâncias ativa acho que você achará outra e você vai encontrar na caixa de comentário ai, ó agora ele vai mandar o bagulho acho que a gente vai ter que voltar, né achei que ele tava dormindo já vamos salvar os pinguins, gente aliás, saiu uma série do pinguim, né que tá bem da hora, cara eu achei ali caído no porto caiu do carregamento lá eu vou assistir alguém já assistiu? vai estar mais sombrio, assim normalmente não tem nada pra assistir, tá tomara que isso aí seja boa, velho vamos pra caralho? ah, não sei teve uma vez aí que você falou que alguma coisa muito ruim, era bom sei lá, né não sei se dá pra confiar, não ó ai, ai vou ver, vou ver como que seja bom, velho ele não era pra ser aqui ah, no osso por que ele não pôs numa caixa, velho era do canal Ciroia só foi, só foi por onde ah, mas isso aí eu já sabia também ah, tinha mais aqui, ó que movimento suscado, eu também achei mas fiquei quieto, né tem família assistindo aí criança, né é foda até na verdade eu acho que não tem criança, não só tem idoso no chat impressionante vamos lá vamos ver o que os bichinhos tem, né onde passa essa série sei lá é que eu achei ali uma caída ali de uma caixa caiu do caminhão lá uns blu-ray lá tá ligado aí, ó na max, max aí, ó aí, aí, aí peguei ali com o curuf, tá ligado aí é foda eu não sei dizer, né tá, ó nossa, mas aí eles tem tá tudo vermelho é praga, velho caraca, mano é praga mas, ó mas sabe que aqui nem tem o HBO Max, cara no Japão vocês acreditam um negócio desse às vezes o as séries do HBO vai pra acho que eles vão mais pro rulo mas, cara esse rulo aí não tem muita coisa boa acho que é um faz parte da Disney sei lá e, cara não tem legenda não tem dublagem tá ligado português não resta opção, né não resta opção, né gente fazer o que? ele está dentro da lei o quê? ai, ai mas, hoje em dia só assina o Prime mesmo e Netflix, né Netflix até tava pensando em cancelar mas mulher nunca quer deixar aqui, ó poderoso agente antibacteriano e imuno nossa senhora peraí não dá pra usar VPN ah, mas aí é um saco, né cara imagina eu assisto a maioria das coisas na TV lá tá ligado? aí pelo Fire Stick aí não dá nem pra instalar o aplicativo lá dá pra tentar uma gambiarra lá, mas vai instalar só que, mano já não rola, né vai ter que ficar ligando VPN na TV mó roleta, né e cai do porto deixa no PC usa o Plex tá ligado? que acessa os arquivos do PC dá pra xin qualquer dispositivo tá ligado? muito bom já era mais negócio poderoso agente para tratamento de condições graves por praga ah, esse aqui, né gente tá, e agora na arma lá como que eu escolho o tipo de coisa que eu vou botar tem que falar pra pagar, né também fica meio ruim, né bagulho tranquilizador como que eu troco? ah será que aquele um, dois, três ali ah, aqui, ó tá pestes relief vamos lá vamos acertar o povo do chat que tá com praga acho que terminar de curar os pinguins aqui acho que eu vou passar os acon vai matar os pinguins vou matar a praga que tá nos pinguins vamos lá nem vou precisar levar o carrinho, né tink, tink, michi, rock nossa, tá dormindo aí já acordou o bichinho já foi no no tinker, né tinker já foi mist agora mist nossa, mas cura na hora, velho carai, que remédio bom olha lá o verdinho já tinker, mist rock falta o rock aê olha lá já tão de boa cadê olha lá verdinho, ó top bom, né bom curadinha, gente curamos bichinho vou ter que atirar em mim fazer os exames em mim, velho é, mas já deu a olhada oi, nada rolo rolando algumas garotas mentindo com a sua esposa que ele está no laboratório olô e nós nem temos laboratórios aqui enfim, esquece por que eu te chamo tem uma entrega de comida e você precisa gritar de carne fresca entendeu? sim, senhor excelente eu te chamo depois não tem nem laboratório aqui é foda, hein carai, CJ não tem laboratório mas estávamos em um não isso aqui é só uma estação de veterinário faz ali um negocinho eita vem na 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 do Kaique. Obrigado, Kaique. Tamo junto, velho. Aí, o outro Kaique faz live também, hein, mano? Tamo junto, velho. Obrigado pela live. Então, tamo jogando aqui o negócio que eu não sei, né? Ainda bem que tá ativo o negócio de nudez, né? Eu ganquei a live morrendo. Nossa, você comeu pimenta com farinha? Cara, é maluco que nem o outro Kaique. Você bebe muita cachaça também? Por isso você fez isso? Meu Deus. É mal de Kaique isso. Já atendeu o telefone ali, mas, cara. Cara. Preciso. Não, pera, a carne que a gente mandou pra filha. E tem uma long-necked pig. Você vê, Paul, Dozenas de parasitas spread de uma mãe todos os dias. Eles infiltram nossos animais e se transformam em... Como eu vou dizer? Bem, monstros. E eles têm gostos específicos. Eles precisam carne. Que diabos é a mãe? Que diabos é a mãe? Minha mãe está seguramente segura. Não é muito conhecido sobre ela, então eles estudiam ela. Olhe sobre isso. Você conhece suas tarefas. Não se preocupe com o resto. F***! Eu dei um pedaço de carne para minha esposa! Você fez o quê? Desculpe, Paulo, mas é realmente ridículo. A vida te dá uma chance de se tornar uma pessoa valente, bem-vinda, e você toma a maneira fácil. Descendendo para uma espécie simples. Não há mais indulgência. Então, se eles dizem que brilharia, você brilharia. Eles dizem que brilharia, você brilharia. Entendeu? Entendeu. Só me diga onde meu telefone está. Eu vou chamar Lily. Talvez ela e Gina ainda não comeu. Eu não vou permitir, chum. Se você chamar sua esposa, será uma violação direta da NDA. Não, Paulo, você não vai me levar para isso. Você tem que sentir completamente as consequências da sua maldade. E agora, pare de gritar e ir para o trabalho. E aí? Olá? A NDA, Paul Connolly. Por que tão brilhante? Problems? Ah, o que diabos está acontecendo aqui? F***! Eu quase tirou uma garota viva em um pedaço. Onde ela veio? Viva? Bem, bem. 20 mil de xilazine e ela ainda está conosco. Mas, infelizmente, esse problema é fácil de resolver. Pegue a dropleta e a garota vai virar um pouco de brilhante. Justo como você tem que lidar com antes. Easy peasy. F***! Eu suspeito que esse lugar não está limpo, mas... Por que outros tantos grandes? Eu posso agarrar um pouco de corpo. Mas eu não vou ficar envolvido em crime e risco minha família. F*** você! Bem, não é isso que você... Em geral, olha suas mãos. O que diabos é isso? Você me matou? Matou? Ha! Quem você acha que eu sou? Uma esposa desesperada? Não, Paul. Eu te infectei. E, por favor, eu fiz isso para o seu próprio bom. Você vê, muitas parasitas de parasitas estão expulsando da mãe todos os dias. Eles infiltram nossos animais, e eles transformam, para dizer assim, bem, digamos que eles mutam. O que diabos é essa mãe? Não é muito conhecido sobre ela, então eles estudam ela. Mas, agora, o mesmo parasitas está expulsando dentro de você. E, se você se comportar bem, eles vão sair. E, se não, quem sabe? Talvez seja melhor para Lily e Gina. F***! Eu gostei. Salvei ela. Ih, rapaz... Vai, dá merda. E aí? E acesso às receitas... Ok, bom, triturei. Eu achei que ele ia interagir com ela, tá? Não tirar dali, tá? Sim, que isso é o melhor em tomar as piores... Cara! Eu não triturei a mulher! Isso tá indo de mal? Mano, gente... Como assim foi uma má decisão? As piores decisões... Você queria que eu triturasse ela, velho? Caraca, velho. Meu Deus! Quem que vocês querem que visite agora? Ah, o chefe tá com fome. Entendi. Vamos fazer uma visitinha, cara. Ver o que vai acontecer. Vou pular lá. É, se tivesse como colocar o velho safado ali pra triturar, aí sim. Mas nem fiz comidinha, né? Vamos fazer uma visitinha, velho. Nossa! Fiz o total 8.8... Ah, cara. Como que eu vou tirar um quilo aqui, cara? Provei. Sei lá, cara. Assim, mano? Calma aí. É assim, mano? É que nem passei 8, né? 8.8. Quase 9. Ah, dizia de 0, 200 graminhas só. Tá bom, né? Muito bom. Dizia de 0, de 5... Não pode passar de 20%, né? Tá, 2.5 de 7.5, né? Vixe, esse aqui já foi maior, hein? Deu um 2.9. Tá, mas tá bem do aceitável, né? Então tá bom. 16 de 20. Foi quase. Foi quase. Cara, os gorilas vão me bater, será, velho? Qualquer coisa tem tranquilizante aqui, ó. Esse carrinho tinha que poder empurrar dos dois lados, né, velho? Caralho, é o barulho. Tá recargado, arma? Boa pergunta. São quatro, velho. Vixe, maria. Dexter, Thor, Chief. Master Chief. É, velho. Tá tranquilo, né, gente? Amanhã ela tá com um tranquilizante fodido lá. Oi, amiguinhos. Mano, eu não vou me espancar até a morte, não, né? Rapaz, tô com medo, mano. Esses aí, eu acho que vai ser difícil tirar sangue sem tranquilizar eles, né, velho? E a temperatura, enquanto eles estão comendo ali, ó. Pega todo mundo junto. Vai deixar eles cagar aí, né, velho? Não quero não ver aqui. O que será que serve? Tá bem breve. Ô, cara, que susto. Ó, cara, que susto. Podia ter trazido a seringa, eu acho que dava. Ah, não dava, não. Guardar o tranquilizante, né? Tá, vamos ver, né, como vai ser esse aqui. Vai ser chato, querido, os pinguins. Ai, ai, ai. É, de bicho animal. É. Não. É, tá tranquilinha. Deitadinho, dá uma picadinha, tá? Aí, ó. Pô, eles são mal dóceis, velho. De boa. Muito tranquilo, muito tranquilo. É, mas acho que de resto aqui, vou ter que, né... Ainda estão na caminha de boa, né? Os animazinhos, tranquilo. Foi do Thor que eu tirei, gente? Do Thor, né? Cara. Alguém viu? Acho que foi do Thor, foi do Thor, né? Agora é do Tiff. É do Tiff? É. Vai ter mais do Tiff. Ó, certeza? Vamos tirar mais um do Tiff? Ó. A dúvida, tiramos dos dois agora. Ah, aqui tá de boa. Dos pinguins, não parava nem fudendo, né? Também que eu acho que isso tá de boa, né? É, ó lá. Dexter. Acho que os pinguins estavam brigados, né? É, acho que depende do tipo do animal, né? O gorila... Ah, o Thor já foi. O gorila é o que eu achei que teria que, né? Tranquilizar ele já aqui, né? Qualquer coisa que um tapa dele, ele tá fugido. Ah, foi bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Descargo menos que os pinguins, pô. Esses pinguins lá tá tudo errado, cara. Moral. Foram quatro cocôzão que a gente pegou? Tinha um doente, né? Tinha um doente, né? Tinha um doente. Tinha um doente. Tinha um doente. Tá, ó, aqui ó, é o Tiff é o único, né, que tá malzinho mesmo, então ele tá com... Temperatura e cocô. É gastroenterite, é isso? Gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos causada por uma infecção. É isso, né? Ah, aqui ó, infecções respiratórias. O que que é a outra? É causada pelo quê? O intestino causada por uma infecção. Eu podia mostrar aqui qual que é, né, velho? Já, né? Cara, gastrointestinal. Será que é isso aqui? Não, né? Não faz infecção. Tá, 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 tá. Sintética para tratamento de infecções bacterianas. Eu acho que pode ser esse aqui, velho. A inflamação do estômago. Mas tinha um ali também com... Cadê? Cadê? Já é outro bagulho mais cabuloso, né? Estância à base de probiópticos para normalização gastrointestinal. Acho que esse aqui é só se ele tiver soco do cocôzinho, né? Cara, acho que pode ser esse aqui, ó. Substância à base de componentes antibacterianos para tratamento de infecções bacterianas. Aí tipo aqui, ó. Esse fita é quando era só febre e esse aqui é quando é só cocô. Misturo os dois. O que que vocês acham? Vou fazer aqui, ó. Nele quando a gente bota na arminha lá mostra, tá ligado? Os símbolos, né? Podia ter os símbolos ali, tá ligado? Pra assentar a nossa vida. Né? Ih! Acho que não é não, gente. Olha lá. Temperatura, sangue e cocô. Acho que não é, né? Podia mostrar aqui, né? Ai, ai, ai. Acho que é aquele lá, gastrointestinal mesmo. Então, sei lá. Tem esse aqui, ó. Tratamento de infecções para bactéria ali. Mas acho que esse aqui, ó. É de sangue, né? Aquele ali, ó. Vamos ver esse aqui. Cara, tem que botar na arma para saber qual o tipo do bagulho, velho. Não faz sentido, né? Ah, ali, ó. Tá vendo? É o entronanã, nananã. Vamos lá. Caralho. O que é isso? Caralho. Caralho. O gorila virou aquilo ali? Caralho. Que porra é essa, velho? Será que o doente virou isso aí, cara? O que que é? Não adiantou nada. Aqui o V, mano. Ai, caralho. Ah, tem uma injeção letal, velho. Porra, não dá pra curar, será? Acho que não, né? Só tem um tiro, gente. Será que vai ser três injeção letal, velho? Olha essa mira do jogo que eu achei ridícula, cara. Ah, eu botei o tranquilizante nele. Ele foi a Bimir, velho. Ai, tirou uma vidinha mesmo. Puta merda, cara. É, parece que essa injeção não é tão letal assim, né? Ai, ai, ai. Achei que dar injeção seria pelo menos só uma, velho. Não tem no interno não, velho. Nossa, ele tá matando o bichinho. Eu errei o tiro, gente. Eu errei o tiro, gente. Como que não pegou, velho? Filha da puta, corno. Chifrudo, maldito. Quem foi o desgraçado? Vou tacar a injeção no maldito que tacou esse treco aí, velho. Vem cá, velho. Tá caramba. Eu só e você, cara. Joguei um tranquilizante. Joguei, não. É, tá tranquilo. Ah, o bicho nem deu pra curar lá. Morreu. Virou bicho, velho. Ué, o que tem que fazer ali? Ah, parasita ali, velho. Será que tem que matar com UV, mano? Eu chutaria isso, velho. Ah, já tô com o negócio UV, porra, gente. Não, não é não. O que eu faço isso aqui, gente? Tirar amostra de sangue, será? Vou trazer o carrinho, velho. Testar os negócios. Ih, funciona como lanterna isso aqui. Não sei, vamos testar tudo o que tiver aqui. Pode ser barulho também. Fazer barulhinho pro bicho sair de lá, tá? Acho que vai ter que dar uma sugada mesmo. Vamos ver. É. Que horror, velho. Rapaz. Coloca um happy kick que ele sai. É o Luke, então, isso aqui? Ah, tem ali, ó. O lado dos vermelhos. É, não era o chief que virou o bicho? Era, né? Salve os animais, salve o... É, salvei, não salvei? Tá de boa, né? Vai ficar aberto aqui. Tadinha, ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Estão de boinha lá, ó. Ah, não. Nem foi o chief. Virou. Não, que tava bem, então. Nossa. Aí eu dou uma injeção letal no chief, tá ligado? Já pensou? Deu pra eu trocar isso aqui, velho. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu tô Thor, então? Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa, o personagem que vai precisar, velho, do momento das injeções aí. Caraca, mano. Caraca, mano. Então nem precisa estar doente para virar bicho. O que é a mulher lá velho? Acordou lá. Não sei se vai adiantar não viu. Nossa o braço dele. Tá, e aí? Aumentar os animais infectados. Meu Deus. Acho que esse tá morto gente. Acho que esse aqui... Esse aqui tá morto. Aquela lá era para salvar mesmo. É, esse aqui acho que já era. Gente, mas... É isso então. Esse foi o... Dices? Esse foi crivado de bala, cara. Cara, que jogo bizarro, mano. Nossa senhora. A gente nem viu toda bizarrista. Mas acho que esse aí a gente vai precisar. Porque parece que para acalmar o bicho cabuloso lá... Vai precisar, né? A tal da mãe, né? A mãe. É isso aí. É isso aí. Vamos partir o Zazacon agora. Para ver as... As novidades do mundo dos video games. Então é isso. O que vocês acharam do jogo? Caramba.